Três e dez votos seca, seca, três e dez votos seca Eu apoio o deputado Zeca Dirceu na nossa querida Sequeira Campos porque o deputado proporcionou muitas coisas para a nossa cidade Proporcionou escola de seis salas, proporcionou duas creches para a Sequeira Campos Proporcionou também, viabilizou duas UBS para a Sequeira Campos Tudo isso em torno de mais ou menos quatro milhões para a Sequeira Campos Então é por isso que eu apoio o Zeca Dirceu e Sequeira Campos apoia a Zeca Dirceu Viu o que ele trouxe para a região, certo? E agora, através desse pessoal da Monorp, vamos apoiar, vamos trabalhar e vamos reeleger o nosso deputado Zeca Dirceu, pode ter certeza disso É um deputado atencioso para aquilo que os municípios precisam Principalmente a área da educação, ele tem nos atendido consideravelmente com a concessão de ônibus escolares através do recurso do FNDE e também do apoio consistente que ele dá para o prefeito municipal quando esse mesmo está em Brasília, na busca de recursos federais Três e dez, volte e seca, seca! Três e dez, volte e seca!